Dinha, o movimento do grafite no Nordeste, ele é semelhante, assim, entre os estados do Nordeste? E como é a diferença também desse movimento comparado com o eixo São Paulo e o... A arte nordeste, eu também tenho muito essa... Além de levar a questão racial, né, de identidade, eu gosto muito de estar sempre me afirmando, né, de estar sempre me afirmando que eu sou nordestina e que aqui também a gente tem vários artistas, né, de qualidade, né, e o circuito, ele é muito parecido em todos os âmbitos, né, da questão da desvalorização, do não entendimento, né, do achar que no Nordeste não tem artistas à altura para que possa participar de festivais ou de algo, de algum acontecimento dentro do Nordeste, né, e é uma diferença exorbitante, assim, Nordeste com outro eixo, né, com o eixo central, assim, da arte, que é Rio-São Paulo, né, ali no Sudeste, Sul. E a gente vê uma diferença enorme, né, de várias coisas, de oportunidades, de financeiro também, de custo, né. Em São Paulo, eu conheço várias pessoas, assim, de outros estados, tenho alguns amigos em São Paulo, e a gente está sempre se comunicando, e a gente percebe dessa diferença de valores de trabalhos, né, metro quadrado, aqui é um valor, lá já é um valor bem maior, projetos, tem projetos que, de empresas, que sempre chega lá, mas não chega aqui, não abrange o Nordeste, tem a questão do muralismo, que a gente vê muito projetos de murais, né, lá no eixo, Rio-São Paulo, são vários murais, mas quando a gente pega aqui para o Nordeste, são poucos estados que estão fazendo esse incentivo, né.